Saiu um ataque... Não, não fui atar. Fico bom, velho. Pelotão. Rapaz, quem gosta não tem pouca, né? Careca, mineiro e netinho ali, né? Tomando a frente. O homem tá forte. Olha, aqui eu tô vendo no gato, tá acabando, cara. Aqui já começa a separar... Aqui já começa a separar os homens, as crianças. Netinho, mineiro e careca liderando aí. E o careca dá um ataque aqui, saindo careca, netinho e mineiro. Já começou a abrir um pouco aí do pelotão na subida aí. A minha aposta é esses três aqui na final, hein? Tem um ali que tá fazendo força que eu vou dar um zoom nele que ele tá mordendo os bens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí